Esse período de Expo Inter, para nós, é um momento de muita expectativa. Nós somos produtores por opção, porque realmente a gente gosta, acredita no que faz. E essa é a ideia de levar um produto para o nosso consumidor, um produto de qualidade. Eu sou a Rafaela, sou produtora rural e proprietária da Agroindústria Sabores do Rancho, onde produz derivados do leite. A gente trabalha 365 dias do ano, duas vezes por dia tu tens que tirar leite. Só que é uma coisa que me alegra, então eu sou feliz pela opção profissional que eu tenho hoje. E tenho muito orgulho de dizer que sou produtora rural. Tudo iniciou exatamente há 19 anos atrás, quando eu casei. Porque meu esposo já morava na propriedade e ele já tinha um grande fascínio pela produção de leite, no caso, e especificamente pela raça Jersey, que é a que a gente tem atualmente. E durante esses 19 anos, fazem 10 anos que existe a Agroindústria. E é tu mesma, é tu e o teu marido, com a ajuda dos filhos, de vez em quando, né, que tratam, fazem todo o tratamento dos animais aqui, a ordenha, tudo. Sim, hoje quem cuida da parte toda da sala de ordenha, né, na produção, sou eu. E tenho o auxílio da minha filha quando eu não estou. Como eu venho de uma atividade da rua, quando eu chego dentro da Agroindústria, né, a gente tem que usar totalmente a nossa roupa branca, de preferência, né, calça com botas, nós usamos sempre toca, e luvas a gente usa só quando manipula a massa do queijo. O produto inicial que nós iniciamos, que foi o queijo, né, A gente iniciou, assim, através de cursos, né, que entidades proporcionaram pra nós, e a gente foi pegando gosto. E hoje a gente consegue, trabalhamos, assim, com queijo tipo colonial, queijo tipo coalho, queijo tipo minas frescal, ricota, diversos sabores de iogurtes, e a nossa nova linha é de picolés e sorvetes artesanais. A gente consegue resgatar, que é a ideia da nossa agroindústria, resgatar sabores perdidos, né, então, assim, isso eu acho bem interessante. É um produto que a gente faz artesanalmente, a gente não usa de grandes equipamentos, tecnologia na parte da produção, seria mais manual, né, A própria gordura removida, né, do processo, ou de alguns queijos, ou do iogurte, a gente já vai usar pra elaboração do nosso sorvete. Então, assim, tudo que nós pudermos fazer de bem saudável aqui dentro da agroindústria pra finalizar nos nossos produtos é o que a gente pretende. Esse período de Expo Inter, né, pra nós, eu falo, assim, por mim produtor, mas em geral pelos demais colegas, né, é um momento de muitas expectativas, né, porque a gente faz um trabalho onde tu quer... A Expo Inter, o pavilhão da agricultura familiar está muito bem representado por todos os produtores que estão lá, então, assim, todo produtor que está lá está levando o que tem de melhor, o que ele produz de melhor durante todo aquele período do ano, ele vai conseguir expor pra diversos clientes, né, então tudo o que de melhor tu pode oferecer pra um consumidor, né, produtos de qualidade. Legenda Adriana Zanotto